A manifestação durou quase duas horas e reuniu centenas de pessoas em frente à sede da Polícia Federal no setor Pedro Ludovico. Nós estamos aqui para pressionar o STF, para mostrar a voz do povo brasileiro nas ruas, para falar para o STF que queremos o fim da impunidade, chega de impunidade, chega de ser puxadinho de corrupção. Os participantes do movimento Vem Pra Rua Goiás protestam contra o habeas corpus de Lula. Voto impresso e o fim do foro privilegiado. O povo tem que se manifestar, uma vez que os três poderes estão totalmente alinhados com a corrupção. Estão verdadeiramente mudando as leis para favorecer uma só pessoa. E eu acho que tudo isso vai à fronta ao nosso país. Eu faço parte do movimento Vem Pra Rua desde 2015 e eu vi a necessidade da gente tomar frente, de lutar por um país que é o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças, que hoje está a desejar. Este julgamento vale apenas para o ex-presidente Lula, mas pode trazer desdobramento na aplicação da lei da ficha limpa.